E aí galera do YouTube, beleza? Bom, quem tá falando aqui é o Bruno, trazendo pra vocês hoje a continuação do detonado do Naruto The Broken Bond. Bom galera, agora continuando o detonado, continuando naquela missãozinha chata de pegar moedas. É, vamos lá, aqui é um lugar pra comprar, mas não tem, eu preciso achar moeda. Ah, aquela parede ali com um ciclo meio rachado, aquelas paredes lá a gente vai conseguir destruir com razinga depois. Que depois a gente vai conseguir pegar ouro, pegar moeda nelas. Oh bosta, maldito bandido. Mas beleza né, vamos lá. Então, agora que eu tô de férias gente, eu tô tentando agora fazer bastante vídeo. Eu tô vendo se eu faço logo do Devil May Cry, mas acho que eu vou primeiro adiantar algumas partes desse detonado. Eu tô pensando, acho que eu vou fazer um vídeo de Ultimate Spider-Man. Pra vocês verem o porquê esse jogo é tão legal. É, vocês vão ver. Ah, que cacilda. Mano, esses botinhos é tão chata. É muito chata. Aí, pronto, acabou. Só tem uma coisa que eu acho bem chata aqui no Broken Bond, é que pra você pegar o dinheiro você precisa sair pegando. Não é que nem no Heads of Ninja que já caia tudo na sua conta. Uh, cinco. Agora deu. Era dez que precisava. Agora vamos lá naquele vendedorzinho mala. Mala, pra não falar palavrão. Ahn. Vamos lá. Aí. Beleza, agora eu vou comprar essa bendita caixa de chocolate pra ela. Já aproveitar aqui, já... Pegar... Lámen. Não sei como se... É lámen. Lá, é lámen. Pegar uns Hot Peels. Chakra. Chakra eu não peguei muito. Conay não vou comprar. Levar essas bostinhas pra velha. Pra mulherzinha lá. Não, não é essa. Tudo muito parecido, mas não é essa. Essa daí. Bom, gente. Eu tentei dar uma tratada na imagem. Agora acho que tá melhor. Agora eu acho que tá... Dá pra ver pelo menos essas partes assim, onde tem sombras, essas coisas escuras. Acho que dá pra ver melhor. Me digam aí se vocês acharam que ficou melhor assim ou como tava. Que é vocês falando, eu já posto uma noção pra já... Manter ou mudar pro próximo vídeo. É... Agora vamos lá. Aquela parte que eu falei que a gente ia ter que ir. Assim. Esses negócios aqui, ó. Com as... As cordinhas aqui. Laranja. É... Com o Shikamaru. Acho que também serve com o Kiba. Mas aqui no caso a gente tá com o Shikamaru. Shikamaru e o Kiba são dois personagens que vão ajudar a gente bastante no jogo. Por quê? Eles tem esse negócio. Que vai por debaixo aqui, ó. E pega... E ativa os switches. Que tem muitos switches que só dá pra ativar... Assim. Aí você tem que vir aqui e... Switch on. Aí ativa o switch. Aí abre o portão. Alá! Agora vamos com o Naruto. Porque eu prefiro com o Naruto. Lembre-se de estocar itens como Health e Chakra Pills. Eu já estoquei. Agora vamos descer aqui. Parará. Não. Não é pra ele. Ah, sim. Precisão aqui. Split team. Lá 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 e lá lá lá. Falei que a gente usa muito esse negócio de split team. Fica aí, Naruto. Beleza. Elástica, mano. Aqui. Switch on. Ativa, baixou e a vida é bela. Naruto com a vida baixa. Depois vou ver se eu encho. Aqui. Vai ter que usar um negócio de Kamaru. Mas não sei quando. Então. Peraí. Ah. Aham. Um switch. Aí tá falando pra esperar. Porque pode ser uma armadilha. Acho que o Kamaru vai usar o Shadow Possession. Que aí agora o que que acontece. Se eu tomar qualquer dano. Eu não vou tomar. Porque o Kamaru vai me puxar pra trás. E eu não vou tomar dano. E a vida é bela. Entendeu? Agora. De novo. Eu continuo no Jutsu. Eu tenho que fazer. É porque tem muitas dessas armadilhas. Entendeu? E tem umas que vai. Rápido. Bosta. Beleza. E volta. Esse videozinho é muito chato. Beleza. Ah. Pulou. Cuidado. Pulou. Chegou. Aham. Aí pisou aqui. Aí ativou. Como ele falou. É. Uma armadilha. Oh. E agora. Eu tenho que dar um jeito. Mas eu não sei como. Daora. Entende? A parte tipo essa que eu travo no Naruto. Eu falei que ia travar logo no começo. Vamos por aqui ver que bicho dá. Oh. Bosta. Inimigo. E. Nossa. Tem uns cremonos nada a ver mano. X. 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 Y. X. 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 Y. Não. X. 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 Y. Ah sim. É que a tela fica assim. Dá um destaque. Um chance a mais. Beleza. Ah. Tá. Mas é. É. Conforme as lutas vão passando. Vai aparecer um setorial bem tosco. Mas vai ajudar bastante né. É que eu me irrita uma coisa no broken bond que é o seguinte. Any parts vai ter tipo. Você não pode derrotar o inimigo do jeito que você quer. Tem que falar. Você. Nossa. Esse inimigo eu acho que precisa de um golpe. Talvez nesse estilo. Que é o estilo que você sabe que vai ser tal. Entende? Aí é muito. Fica muito na cara. Você tem que usar aquele jutsu. Ou aquele combo. Muito chato isso. Eu gosto daquele jogo que tipo. Ele fala ó. É melhor você derrotar sim. Mas se você conseguir assim. Você pode derrotar sim. Aqui não. Se você não faz do jeito que manda. Você não tira um. Um cisco de vida. Aqui. Esses negócios. Se você demorar muito. Você cai. Ah. Beleza. Beleza. Mais luta. E beleza. Vamos lá. Ah. Troco 9. Isso. Tchê. Tef. Tef. Ladrão. Nossa que louco esse jutsu. Vé. Esse combo. Papapá. Aí. Pum. Da hora. Gostei. É que tipo assim. Pra jogar mais. Eu prefiro. Meus. Os três são. Os três que eu prefiro pra jogar aqui. É o Naruto. O Sasuke. E o Neji. O Neji é bom velho. Eu gosto dele. O Kiba também é bom. Shikamaru. Eu acho o piorzinho de todos. O Choji. O Choji eu não gosto muito não. Na verdade. Não tem um jogo que eu gosto de todo o Choji. Ele é sempre um. Um bosta. Mas enfim. Ah. Tá. Tá. Acaba logo. Acaba logo. Acaba logo. Quero ganhar. Vai. Vai. Aê. Finalmente. Acabou. Beleza. Acabou. Pega o dinheiro. Prá. 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 Olha mano. Mão raiva isso. Bom. Tá. E agora? O que nós fazemos aqui? Ah. É aqui. Se eu falar pra vocês. Jouto cerrado. Jouto cerrado. Beleza. Vamos lá. Ah. Se eu falar pra vocês que eu demorei. Acho que. Eu demorei um bom tempo pra passar a testela. Não foi algo tipo dias. Nem nada. Mas demorou um pouco. Ah. Vamos. 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 Putz aqui tem armadilha. Que bosta. Ah. Merda. O que me irrita é que você tem que usar as chakras pils nesses casos. Porque senão. Você tem que esperar mó cara pra. Pra. Poder usar o Jouto de novo sem gastar. Pila. Vamos lá. Vai indo. Vai indo. Sombrinha calminha. Sombrinha calminha. 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 Diva. Isso. Liga. Diva. Isso. Beleza. Ok. Naruto livre. Então galera. Agora. Vamos lá buscar a flor daquele bostinha. Daquela vaquinha. Pra falar a verdade. Pra ajudar aquele bostinha do Jiraya. Me dá raiva quando os outros mandam fazer as coisas. Mas quem vai ganhar o lucro é tudo eles. Mas beleza. Bom galera. O tempo aqui tá acabando. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Logo logo sai a continuação. Se você gostou não esquece do seu like. Seu favorito. Não esquece de comentar também. E até a próxima galera. Falou. Fui. Bom galera. O vídeo acabou. Eu espero que vocês tenham gostado. Se possível dá uma olhadinha aí nos outros vídeos aí que eu fiz também. E se por acaso você ainda não estiver inscrito no canal. Não se esquece de se inscrever. Beleza. Falou. Fui. E...